Aqui, pra você ter uma noção boa, que é tudo da remetente ao Brasil, então tem muita coisa referente à Amazônia, né? A folha, esse negocinho que você tava assoviando aí, é pra você descansar seu talher, você pode colocar ele aqui, ó. Você descansa seu talher aqui, que ele tá muito cansado, tá ligado? Comeu muito. Que isso, rapaz? Talher descansante. Olha a minha tropa. Bom, nós temos formiga, papaya, manga e evas. Ah, não, meu brother, não é possível. Formiga, meu brother. Sugestão, começar pela formiga. Não, meu brother, eu quero comer carne, meu irmão. Você é doida? É igual, hein? Não é possível, né? Que o cara paga pra comer uma formiga, eu não sentir gosto de nada, rapaz. Só as bolinhas. Só as bolinhas. Só as bolinhas laranjas, ó. Meu brother, eu não vou comer uma coisa dessa aqui, não, meu brother, com todo o respeito. E as bolinhas são boas? Olha a boca. Esse frato tá tudo estranho, viu, brother? Você é doido? Não, você é doido, isso aí você pode botar lá na cozinha. Pode mandar bala, ô, boca. Se quiser colocar o tomatão inteiro já na boca, vai que vai, mano. Eu não. Ai, 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 olha o recheio. Não pode... Caraca, já mandou o recheio pra boca, assim, toma, moleque. Não dá pra comer, não, velho. Rapaz, tá até levindo. Você tem como é que é a colher, boca? Come com a colher, pô. Moral. Passa pro próximo. O chefe viu que o Boca não gostou muito desse prato, vai trazer mais um pra substituir, hein, Boca? Será que a gente vai fazer um... Glória a Deus, tomara que venha agora o paladar do homem, né, que eu ainda não senti meu paladar. Meu paladar ainda tá amargurado, minha tampa. Eu quero ver uma coisa que desça redondo. Que igual um prato especial pra tu? Café. Vamos ver um pouquinho de café. Eu tô aqui na cozinha dando aquela espiadinha. Pra ver se ele gostou. Eu não gostei desse couve-flor, mas como os caras tão olhando... Esse aqui foi excelente, minha rapazada. Esse couve-flor é excelente. Você é louco? Eu gostei disso aqui e disso. Só não gostei desse couve-flor, né? Mas isso aqui tá excelente, minha rapaziada. Eu gostei muito. O chefe acertou mais uma vez, esqueci. Mais uma vez. A primeira vez. A primeira comida que eu gostei, viu, rapaziada? Esqueça tudo. Pão feito de mandioca e acompanha um rei queijão feito de puba. Isso você vai gostar, isso é bom. Eu vou gostar, meu brabo. Eu quero ver agora. Vou ver agora. É, a gente acaba vendo que menu degustação é uma curiosidade, né? É, a melhor prata dela foi um louco. Já comeu isso aí no café da manhã. Esse aqui é o clássico, né, minha rapaziada? Isso aqui não tem erro. Isso aqui é o verdadeiro, não tem erro. Isso aqui eu posso botar no meu top 2. Não, no meu top 1. É, é o do prato do brócolis do chefe. Estamos aqui no fogo de chão. Aqui é a minha verdadeira praia, né, minha galera? Então, nós estávamos lá nas áreas finas. O bagulho é fino, né, rapaziada? Isso aqui não desce redondo. Vim aqui no lugar que desce redondo. Comeu, brother, Mr. Beast, ó, rapaziada. Dando todos e todos. Mr. Beast duro, rapaziada. Ah, esse prato aqui está muito grande, hein, minha irmã? Não é nada, pô. Pode pegar bastante coisa. Estou indo, estou indo. Tu guia e tu fala pra galera, rapaziada. É, o boca no buffet. É, o boca no buffet. Esqueça tudo. Aqui é a área da salada, né, brother? Cadê a área do bagulho? Está querendo feijão? Não é feijão, não. O cara estava reclamando de um restaurante com duas estrelas, mexerinho, olha o que ele veio comer aí, ó. Esse aí entende. Feijão, esqueça tudo. O dinheiro não subiu a cabeça. Birou, birou. Não, o servidor não mudou nada. Não importa onde você está, vai ser o mesmo, né, boca? Ah, depende. Aí, boca, chegou pra tu. Joga pra aqui. Cara, depois de um menuzinho que não satisfez nosso querido guerreiro, né, precisa de uma carninha do brasileiro, a picanhona. Ela só não ia vir no fogo de chão antes, era bem melhor, mas o Otávio até foi. Tu come cordeiro, ó, boca? Como. Caraca, vai brilhar no fogo de chão, irmão. E morcila, hein, ó, boca? Não sei o que é isso não, morcila. Linguiça de sangue. Oxi, vai dentro. Vai dentro? Vai dentro. Ah, eu não sei se foi vai dentro ou... O que aconteceu? Olha isso, minha rapaziada. Eu falei que não ia comer mais hoje, mas o inimigo atenta. Que adianta fazer academia, meu brother? Fala pra mim, que adianta? Me ajuda aí. Quer ajudar? Como, rapaz? Vou ficar no seu habitat natural. Tá vendo? Tem que encontrar bem no seu negócio. Essa daqui, ó. Essa daqui eu vou levar, meu irmão. Menor, essa daqui é pra mim, meu. Você é louco? Pode, tem que dar pura, minha. Já leva essa daqui pra mim, que eu não. Mas é que nem cabe em tu. Essa calça aí, comida com greve, velho. Você não gosta de calça assim, né? Eu gosto de calça moletom. Ih, já tá pitando, já. Já quero de mim, minha. Já quero de mim. Caraca, tá todo felizinho com o conjuntinho, eu sei. Ué, mas o moletom tem que ter a calça? Não. E essa aqui em tu, hein? Ô, meu brother. Não, aqui eu ia me dar, se eu fosse com essa roupa aqui. Ai, caralho. Vai, dá nota. Como é que você não me quer, porra? Eu tô de lá, acostado. Você que vai apagar a cena? Eu não. Faz a boa pro boca, porra. Faz a boa? Quanto de coisa que eu já dei pra esse moleque. Finaliza esse vídeo, então. O vídeo está acabado. Não, brincadeira. Compartilha, curte, ativa o sininho que fica aqui ou aqui. É isso.